Jyot com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Namastê! Estamos de volta. A nossa sala de cinema ainda não tá arrumada, mas tudo bem. Depois do Dumbo e do Santos de todos os gols, estamos de volta ao nosso Jyot no cinema. Netflix. E o filme de hoje é? Como é que é o nome? Felicidade. Felicidade por um fio. O nego branco do cabelo duro. Qual é o pente que te penteia? Atlanta, eu acho que é Atlanta, 1993. 1993, eu acho. Com a chapinha em seu, talvez, máximo. Mostrando um momento de inflexão, da incorporação do orgulho negro como sendo um mercado interessante. Antes dos veganos virarem um mercado interessante. Isso deve ter sido, sei lá, por 2005, 2010. The Black Market. O mercado dos negros de cabelos cheio. Como uma estratégia de mercado. E o que isso tem a ver com o de outros no cinema? Bom, então a primeira coisa que eu sugiro é vocês assistirem esse filme, porque ele é um filme interessante. Tem várias questões aí, sociais e etc. Bastante interessantes. E nesse filme, a gente vê uma questão que é muito interessante, que é... Acertou. Queto. Só que agora a gente vai falar sobre... Queto no ascendente. Queto no ascendente. No signo de... Isso vocês ainda não sabem, não estou drenado. No signo de... Mesharashi. Área sideral. Com o regente do ascendente em... Karkarashi. Câncer sideral. Aonde... Acabei de falar virgem. Não, Karkarashi. Onde... Kudja. Kudja. O regente do ascendente está debilitado. Nietzsche. Então vamos falar um pouco sobre isso. Keto. Cujo regente é Kudja. Keto está no ascendente. Kudja está debilitado. Na quarta casa. O ascendente é a primeira casa. É o signo de Ares. Ares. Keto em Ares, então. Keto em Ares. Marte, Kudja em Câncer. Karkarashi. E debilitado. Bom. Então a casa 1 envolve o seu corpo. Sua cabeça também, de alguma forma. Envolve a sua identidade, de alguma maneira. Keto envolve a negação de tudo que ele encosta. Ou o desaparecimento. Ou a... O ostracismo, etc. Que barrigão gostoso. Gostoso. Momento no barrigão. Momento no barrigão gostoso. Participando do filme. A gente tem duas. Uma é a Rua de Oqueto. Fica aí para escolher quem você quer. Bom, mas é de volta. Então, sempre que o Keto está no ascendente, a pessoa tem alguma questão em relação à identidade dela. Fato. Assim, Keto no ascendente torna a pessoa um estranho a ela mesma. Isso não é necessariamente ruim, mas, no caso do filme, a pessoa tinha uma grande dificuldade de aceitar ela mesma, tudo bem que tinha a história da mãe, com o cabelo que ela tinha. Aí a mãe, que é a quarta casa também, o regente do ascendente está lá, faz com que... Atenção, essa é uma informação importante. Onde o regente do ascendente está no teu mapa? De alguma forma, a sua vida toda precisa ser olhada a partir daquele lugar. Se está na casa 4, se está na casa 5, se está na casa 10, etc. Muita da informação da tua vida é o que você busca fazer com a tua vida. E o que você busca fazer com a tua vida, no geral, o teu ascendente exprime muito isso, ok? E, no caso, o regente do ascendente lá está na casa 4, faz com que ela busque superar todas as crises de identidade dela com um dos temas que também tem a ver com a casa 4, que é a indústria de conforto, beleza, que tem a ver com o Vênus e com a Chukra e com o Lua, o Chandra. E são bem importantes nessa configuração de casa 4. São lugares onde os dois ficam mais fortes, relativamente, em termos de casa. Aqui no T.J. técnico se chama Dig Bala. Ali, na casa 4, essa pessoa tende a querer enfrentar todos os problemas de identidade, criando uma super identidade de The Perfect Woman com o cabelo perfeito e com o corpo perfeito. Ela era toda perfeita. Com o corpo perfeito, com o comportamento perfeito, com a fala perfeita, com o rosto perfeito, com o nariz perfeito, com o busto perfeito, com a bunda perfeita, com o sexo perfeito, menos poder encostar no cabelo dela. Isso não podia. Não podia ter chuva. Sempre tinha uma falha ali que ela buscava esconder e ficava com muito medo, com muito receio daquele segredo ser revelado. Aí um monte de coisa acontece no filme. Mas o ponto é, isso também é bem importante. Para você entender sobre o Keto e o Raho, você precisa olhar... Qualquer astro isso é verdadeiro, mas especialmente no Raho e no Keto, você precisa olhar muito para o regente do signo onde o Raho e o Keto estão, para você conseguir entender alguma coisa do como o Keto está se manifestando e como o Raho está ali, no caso. O Keto no ascendente, no signo de Ares, que está envolvida a ideia de cabeça, pensamento, etc. Aí eu não estou entrando aqui muito no conceito das eras. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente a gente já vai ter começado o nosso mini curso das eras, do Relógio do Carmo, que vale a pena você assistir para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas o Keto no ascendente já é uma grande questão sobre a pessoa ter de identidade sobre si mesma na vida na Terra. Quando o Keto está em Ares, que é um outro aspecto, o Keto, de alguma forma, gera uma dificuldade de você ter o conceito de você sozinho, independente do outro. Porque o signo de Ares, ele é a força psíquica para você, diante do mundo, falar eu sou mais eu e eu me coloco aqui, eu me banco aqui, eu me seguro aqui e eu, de alguma forma, aguento o tranco. Se tiver que chover na chapinha e todo mundo vê meu cabelo assim, na hora que eu sair da piscina e todo mundo estiver rindo de mim, eu vou aguentar, vou ver as pessoas rindo de mim e, dependendo do conforme for, acho que estiver ali, dependendo da potência que aquele signo tiver, você vai conseguir enfrentar essa ideia de que você pode ter a sua própria identidade. Então, o quê? No ascendente, em Ares, cara, uma dificuldade imensa de você saber quem é você. Você tem uma personalidade construída por quem? Pela sua mãe, no caso ali, que é o regente do ascendente, que está na casa 4, que é a casa da mãe, buscando construir aquela identidade. Só que o Marte, debilitado, faz com que essa identidade, ela seja frágil, ela não aguenta a batida, ela só aguenta quando está no mar de mil maravilhas. Quando chega o momento de crise, que é quando a gente realmente precisa da energia psíquica do signo e da ação do grau para dar a volta por cima, ou, digamos assim, para enfrentar, para enfrentar a poça, jogar o carro lá, e a água passar assim por cima, imitar, mas sair do outro lado da poça. Não façam isso com a sua esposa no carro. A não ser que ela tenha um ares bem forte. Mas o ponto é que, nesse processo, do regente do ascendente estar debilitado, isso é uma das coisas mais, não vou te dizer difíceis, mas com certeza delicadas, no mapa. Se você tem o regente do teu ascendente debilitado, isso causa uma grande dificuldade de você achar que você consegue lidar com a sua vida como um todo. E ali, ela sempre apelava para a mãe, até que um momento ela entra num processo ali de descrença, acontecem algumas coisas, provavelmente ela muda de era, provavelmente ela entra na era do queto, mas aí já é um outro tema. Vejam o nosso minicurso do As Eras do Diotes, que a gente vai começar pelo queto. Bom, então é isso pessoal, grato por assistir. Depois de vocês assistirem o filme, deixem seus comentários aí para saber o que vocês acharam dessa resenha e sobre o que vocês acharam do filme, também se valeu a pena ou não, na nossa playlist Diotes no cinema, com resenha tanto de filmes do cinema quanto do Netflix ou qualquer coisa que seja. Tá bom pessoal? Namastê. Vejo vocês no próximo, talvez com o nosso cinema já ajeitadinho. Namastê. Calma com karma. Aprenda Diotes e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, shanti, shanti Hari Yom